Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vamos analisar as melhores oportunidades e apostas dessa terça-feira, 19 de dezembro. Com jogos aqui de Bundesliga, tem Copa da Inglaterra, Copa da Itália e esse jogo aqui do Campeonato Espanhol. Vou estar deixando uma dica de aposta personalizada em cada jogo para vocês e um bigo com super odd no final do vídeo que está muito bom rapaziada. Então sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora para os palpites. Família, antes da gente começar aqui as nossas dicas e apostas, eu quero pedir por gentileza para que você curta, comente e compartilhe demais o vídeo aí. Para fortalecer o nosso trabalho, não te custa nenhum mísero centavo, mas ajuda demais aqui no nosso desenvolvimento, tá bom? Já se inscreve no nosso canal que é palpites de futebol todos os dias e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá família, nessa terça-feira a gente começa aqui os nossos palpites às 4h30 da tarde. Jogo aí da Bundesliga e primeira divisão entre Borussia Dortmund e o Mãe 05. Tropa, vou estar deixando 3 dicas de apostas para vocês aqui e vale lembrar que todos os jogos já foram muito bem analisados, tá bom? Para esse jogo aqui o que eu separei de bom para vocês é a vitória do Borussia Dortmund, tá? Casa vence uma odd de 1,53 e também gosto muito do mercado de gols para essa partida. Podemos estar trabalhando aqui se ambas as equipes marcam sim com uma odd de 1,57 e também mais de 2 gols e meio na partida com uma odd de 1,45. Duas ótimas possibilidades para quem quer fazer aí uma entrada em um gol, tá bom? Agora o bilhete personalizado para esse jogo rapaziada. Montei uma duplinha onde a gente vai somar aqui ó, zero escanteio nos primeiros 10 minutos, né? Mais de zero escanteio nos primeiros 10 minutos e justamente somando com a vitória do Borussia Dortmund, fechando uma odd de 2,35 aqui nessa duplinha personalizada. Saindo da Alemanha para a Inglaterra, 4,45 da tarde na Copa da Inglaterra, temos o Everton contra o Fulham. São 3 dicas de apostas que eu deixo para vocês nesse jogo aqui também, meus amigos. Vocês vão poder trabalhar aqui nesse jogo uma dupla chance a favor do Everton. Sim, rapaziada, o Everton melhorou muito aí nos últimos 5 jogos. São 4 vitórias seguidas, se não me engano aí, pelo campeonato inglês, né? Deu uma alavancada muito boa após perder os 10 pontos lá na classificação. Então, tem aqui uma grande chance do Everton não perder esse jogo e essa odd de 1,29 para a gente tem muito valor, tá bom? Agora a gente vai trabalhar no mercado de gols aí, outras duas possibilidades que eu gosto muito também, que são o ambas as equipes marcam sim, com uma odd muito boa de 1,75, tem muita chance de estar acontecendo. E também aqui ó, mais de um gol e meio na partida com uma odd de 1,25 também, gosto demais, tá certo? A aposta personalizada para esse jogo, família, a gente vai trabalhar mercado de cartões. Um cartão para ambos os times aí, pelo menos, né? Dependente da cor do cartão, cada um tem que ter um cartãozinho do jogo. Vamos somar com mais 3 escanteios no segundo tempo, tratando de jogo de mata-mata a segunda parte, para qualquer lado que esteja aí precisando do resultado, os escanteios são uma tendência. E vamos somar aqui com esse mais de um gol e meio na partida, fechando assim uma odd de 2 na nossa tripla personalizada para esse jogo. E temos um jogo muito interessante às 5 da tarde pela Copa da Liga Inglesa, que é o Chelsea contra o Newcastle, rapaziada. Quartas de finais aí, quem perder ó, adeus. O Chelsea jogando em casa, fiz uma análise aqui para vocês e separei 3 possibilidades de entrada que vocês podem estar usando aí para estar fazendo uma aposta nesse jogo, tá? Vocês vão poder começar trabalhando uma dupla chance a favor do Chelsea, casa ou empate. Uma oddzinha de 1,22, tá? Um pouco a mais aqui que essa odd de 1,20, tá? E as outras duas também no mercado de gols, rapaziada. Jogos de Copa aí me chamam muito a atenção, a quantidade de gols que sai muito aí, né? Em virtude de times que vão com jogadores alternativos, né? Às vezes poupa ali alguns jogadores e bate muito aí gols nessas partidas, tá? Para esse jogo aqui, tendência boa de ambas marcam também. Uma odd de 1,70 para ambos marcam sim. E muito bem também aqui ó, essa odd de 1,22 para o mais de um gol e meio no jogo, tá certo? As duas dicas de gols aqui para mim também tem muitas chances de estar acontecendo. Agora o bilhete personalizado, rapaziada, ficou assim. A gente vai estar trabalhando aqui no mercado de escanteios, mais de três escanteios no segundo tempo, pelo aquilo que eu já expliquei para vocês. Jogos de Copa, né? Jogos de eliminatória aí. A tendência no segundo tempo é de muitos escanteios, principalmente se o favorito não estiver conseguindo aí o resultado da partida, né? Para se classificar. Então a tendência é vir gols, claro, mas também consequentemente muitos escanteios. E a gente vai somar aqui também mais sete escanteios, tá? Na partida total. Mais de um gol e meio no jogo. E essa dupla chance a favor do Chelsea, tá? E a gente fecha aqui, ó, uma odd e dois nessa aposta personalizada. E a gente tem Copa da Itália também às cinco da tarde. O Napoli recebe o Frost 9. A galera aqui da Corner Pro colocou o Napoli aqui, que fosse o escudo do Frost 9, tá, rapaziada? Mas esse escudo é aqui. Vocês conhecem aí o escudo do Frost 9. São duas dicas de apostas para vocês nesse jogo, tá? Não tem muito o que se trabalhar aqui. Jogo de Copa também, né? Uma tendência muito boa de gols, mas eu preferiria trabalhar aqui, ó, esse mais de um gol e meio, mas com essa oddzinha muito esmagada. Vou ficar de fora do mercado de gols e vou trabalhar duas possibilidades a favor do Napoli, tá? Que é aí a vitória do Napoli. Time da casa aí com uma odd de 1,40 para vencer para mim. A melhor opção para esse jogo. E vocês podem trabalhar também aí, caso na casa de apostas de vocês tenha, o mercado de time para se classificar. Na Best 365 tem e o Napoli, né? Para se classificar aqui está pagando uma odd de 1,20 e para mim é uma odd muito boa. Mas caso não tenha aí o mercado que eu estou citando para vocês, que é para o Napoli se classificar aqui e avançar na Copa da Itália, né? Vocês podem estar trabalhando aí Napoli para ganhar um dos tempos, tá bom? Para vencer no primeiro ou no segundo tempo. E a odd está muito boa também, está pagando uma odd de 1,22, beleza? Falei que seriam duas dicas, acabei dando três dicas para vocês desse jogo. Agora vamos aqui para o bilhete personalizado que eu montei assim, rapaziada. No mercado de gols, tendência baixa de sair gols, né? Sempre que eu falo isso, parece que é um chama gol aqui antes desses 10 minutos. Comentei sobre isso aí no jogo do Bayern de Munique, né? Que o Stuttgart não costumava tomar gol antes dos 10 minutos. Tomou um do Harry Kane ontem aos 2 minutos de jogo. Mas creio que nesse jogo vai ser diferente, não tenhamos gol aqui antes dos 10 primeiros minutos, tá? A gente vai somar aqui com mais de três escanteios no primeiro tempo. Uma média bem legal também para escanteio HT aqui nesse jogo. E vamos somar com a vitória do Napoli, tá? E a gente fecha mais uma tripla por aqui, essa batendo uma odd de 2,25. A gente encerra às 5h30 da tarde aqui no Campeonato Espanhol com o jogo entre Atlético de Madrid e Getar. Duas boas possibilidades que eu vejo para esse jogo aqui, rapaziada. A primeira é a vitória do Atlético de Madrid. O time da casa para vencer com uma odd aqui de 1,36. Tá? Um pouco abaixo do que esse 1,40 aqui na Bet36, tá? Odd de 1,36. Vitória do Atlético de Madrid, nossa primeira dica. Uma segunda possibilidade muito boa aqui é esse mais de um gol e meio no jogo. Com uma oddzinha de 1,29, rapaziada. Quero mostrar para vocês aqui o retrospecto do Atlético de Madrid nos últimos jogos em casa, tá? Nos últimos 10 jogos, 10 vitórias jogando em casa, filho. Eu acho, se não me engano, é até mais do que isso, né? Tendo uma crescente muito boa aqui jogando em casa o Atlético de Madrid. E vale olhar também aqui, rapaziada, ó. A quantidade de gols que o time está marcando em casa, né? Apenas um jogo aí não bateu mais de um gol e meio. E apenas esse mesmo jogo o Atlético de Madrid não fez mais de dois gols na partida, né? No caso, mais de um gol. Todos os outros aqui, ó. O Atlético de Madrid sozinho bateu esse mais de um gol e meio. O que é muito interessante para a gente trabalhar no mercado de gols também, tá certo? Agora vamos para a aposta personalizada, rapaziada. Aqui ficou assim, ó. Gosto muito aqui desses escanteios no segundo tempo. O Atlético de Madrid ali, mesmo quando está vencendo, faz uma média bacana de escanteios na segunda parte aí. E essa odd de 1,33 para mim, até para a gente colocar numa dupla, numa tripla sozinha, também já vale muito. Mas a gente vai somar aqui com esse mais de um gol e meio e a vitória do Atlético de Madrid. Fechando assim, ó. Uma oddzinha de 2,20 nessa tripla personalizada. Meus parceiros, antes da gente ir para o nosso bingo do dia, E eu quero só ressaltar mais uma vez que o nosso curso sobre a CornerProBet está com uma super promoção de fim de ano, tá? Adquirindo aí o curso hoje, utilizando o cupom GREASE30, você tem 30% de espanto aí para estar adquirindo o curso aí. Você vai aprender tudo sobre a CornerProBet, que é essa ferramenta que eu utilizo para análise e montagem de bots. Aqui você tem uma infinidade de ferramentas para estar fazendo análise pré-live, análise ao vivo. Para você estar fazendo aí o que você deseja dentro das apostas esportivas, tá? Aqui você tem aqui, ó, várias informações de escanteios, de gols, de cartões, sobre várias ligas aí. Praticamente todos os campeonatos do mundo. E no curso eu também ensino, além de te mostrar todas as ferramentas aí, para você estar utilizando a CornerProBet de um jeito bem mais avançado, eu vou ensinar tudo sobre montagem de bots, tá? Vou te ensinar a montar, configurar e validar as melhores oportunidades de robôs aqui, né? Que a gente tem na CornerProBet. Claro, cada bot você pode montar do seu jeito, de acordo com a sua metodologia e seus critérios, tá? Porém, vou deixar no curso também todos os meus robôs validados, tá? Vou deixar o meu robô de GolHT, meu robô de escanteio HT, de escanteio FT, meus bots pré-live aqui, para a gente pegar escanteio antes dos 10 minutos. Todos esses bots validados que eu tenho, que funcionam, vou deixar no curso para você estar configurando igual a mim. Entrando que a CornerProBet é uma ferramenta paga, tá? Para você utilizar, você paga cerca de 10 euros por mês. Porém, se você acessar a descrição desse vídeo e ir lá no link de CornerPro grátis, você tem dois dias de acesso utilizando o nosso ponto de afiliado. Na verdade, o código de afiliado aí, se você utilizar, tem dois dias de acesso gratuito dentro da CornerPro, tá? Então, para você que quer fazer aí uma alavancagem nas suas apostas, para você que quer estar aprendendo aí mais sobre CornerProBet, você já teve no passado aí um período de teste, mas não sabe muito bem como utilizar, esse curso é para você. Ou para você que busca estar melhorando aí suas assertividades, para você que não tem tempo de estar analisando os jogos, e quer só os robôzinhos aí para alertar no Telegram para vocês, aqui no curso tem tudo e mais um pouco, beleza? Utiliza aí o cupom GRINS30 para ter 30% de desconto na compra do nosso curso. Agora sim, vamos para o nosso bingo do dia nessa terça-feira, essa duplinha de apostas personalizadas aí, tá? Ficou da mesma forma que a gente viu no vídeo, eu só somei aqui o jogo do Atlético de Madrid contra o Getafe, e o jogo do Borussia Dortmund contra o Mãe 05, tá bom? As relações no jogo do Atlético de Madrid ficaram assim, né? Mais de três escanteios no segundo tempo, mais de um gol e meio na partida, Atlético de Madrid para vencer o jogo. E aqui no jogo do Dortmund é mais de zero escanteio nos primeiros 10 minutos, e o Dortmund para vencer o jogo, fechando uma odd de 5 e 30 aqui no nosso bingo, tá certo? E é isso, eu desejo a todos uma boa sorte, que possamos ter êxito nas nossas entradas hoje e sempre. Para você que quer fazer parte do nosso grupo gratuito de palpites do Telegram, receber lista de gol HT aí, lista de mais de um gol e meio pré-live, lista de escanteio, bilhete prontos, a entrada dos nossos bots, canei o QR Code aqui abaixo, ou vai na descrição do vídeo aí, que tem o link para você fazer parte do nosso grupo gratuito do Telegram, tá bom? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre, até a próxima aí, valeu!